A CIDADE NO BRASIL Eu tento dizer te amo pra alguém Eu não aceitei quando você disse a mim Parecia errado gostar de alguém tão perto E você dizia só que não queria mais ninguém Já está tão frio aqui 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 Eu não quis você Eu não me entendi Eu não quis dizer o que sinto Eu não quis você Eu não me entendi Eu não quis dizer o que sinto Mas já não me interessa o jogo andou Mas já não me interessa o jogo andou Dias escuros Eu passo sem ninguém Dias de frio Porque eu não te aceitei Eu não quis dizer o jogo e não eu te dug Eu nãoơn ele Eu não quis dizer o jogo e não tuyeu Eu não quis dizer o jogo e não voo Música E então eu te ensina oぐ Já está tão frio aqui 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 Eu não quis você Eu não me entendi Eu não quis dizer o que sinto Eu não quis você Eu não me entendi Eu não quis dizer o que sinto Mas já não me interessa o jogo andou Mas já não me interessa o jogo andou Eu não me entendi Eu não me entendi Essa foi a besta oferta Não me entendi Não me entendi Eu não me entendi Não me entendi Não me entendi Eu não me entendi O que é isso?